Salve meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre impermanente loss, tá? Eu recebi esse seguinte comentário aqui do Wireless Invest, não sei se é assim que pronuncia, desculpa se eu errei seu nome. Eu consegui aprender perfeitamente, até criei uma pool. A minha dúvida é sobre o IL, impermanente loss. Se possível, você poderia fazer um vídeo, nem que seja rápido, só para explicar as vezes que a pessoa toma IL e como resolver, digo isso na prática mesmo, seria top. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí porque é um assunto complicado, ainda mais que o impermanente loss na Uniswap V3, ele é muito maior do que na V2, que é o que a gente já conhecia, de colocar dois tokens 50-50, tá? Prover liquidez e ele ir ali reequilibrando. Então eu vou explicar como funciona, né? E depois eu vou mostrar como funciona o impermanente loss, porque a gente tem o impermanente loss, que é a perda não permanente, e a gente também tem o impermanente gain, né? Que também é o ganho não permanente. E também dá para o impermanente loss subindo, né? Então você deixa de ganhar ali, tá? Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, espero que vocês curtam de coração. Já deixa aquele like aí se você conhece o canal, se você não conhece, fica até o final aí. Se eu te agregar, se inscreve, aí sim, deixa o like, tá bom? Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, já deixar o alerta para vocês, eu vejo muitos canais aí fazendo vídeos falando de rentabilidade de 200, 300%, é ótimo para chamar clique, mas isso não existe. Vocês já viram aí, se vocês não viram, aconselho vocês a olharem aqui a minha playlist sobre Uniswap V3, tá? Eu já fiz, já mostrei como que você investe, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu gosto sempre de pegar ranges mais longos, eu já expliquei aqui minha estratégia de preço médio, não vou explicar novamente, tá? Aqui vou tratar de impermanente loss, mas essas rentabilidades que o pessoal faz é só para chamar clique, tá? Só para chamar clique, para poder vender um produto, vender uma mentoria, vender alguma coisa, tá? Vai ganhar alguma coisa, nem que seja views, mesmo que se a pessoa não vender nada, está fazendo para ganhar views. Por que isso? Porque essa porcentagem de 200, 300% seria lindo se ficasse o ano todo. Só que quando você aperta muito range, vai sair muito rápido do seu range, e a chance de você tomar um impermanente loss muito alto é absurdo. Eu já testei, já fiz essas pulls com range baixos, com uma boa grana, para poder ver se a taxa compensava o impermanente loss e não compensa. Em momentos que você acerta, está tudo ok. Só que quando você acerta para subir, você não ganha tanto quanto você erra e ele desce muito. Eu vou mostrar aqui por que o impermanente loss da Uniswap V3 é muito, muito mais agressivo. Vamos lá, abri aqui o Paint, só para mostrar para vocês como que funciona o impermanente loss da versão 2, que tem aí em todas as exchanges descentralizadas, para depois que você entender o que é o impermanente loss, você entender melhor o impermanente loss da V3, e por que ele é mais agressivo do que o da V2, tá? E por que não faz sentido você colocar ranges extremamente curtos, a não ser que utilize a minha estratégia de preço médio, que eu já expliquei aqui, já mostrei matematicamente porque ela funciona. Você consegue iniciar uma pull com uma rentabilidade muito alta, mas no momento que ele vai saindo do seu range, você consegue aproveitar sem ter que assumir o impermanente loss. Aproveita os tokens que você tem, já que você fica todo em um token. Aumenta o range, você vai ganhar menos taxa, tá? Aí você volta a prover liquidez esperando que o preço retorne, ok? Para poder sair do impermanente loss, beleza? Fora isso, eu já testei várias coisas, já vi muito vídeo, não vi nada. Se você quiser fazer ranges curtos, arriscar, você tem que saber, você tem que ver muito bem o gráfico, torcer para ele ficar ali dentro, e torcer para ter movimentação para poder os ganhos das taxas cobrirem os prejuízos que você vai tomar de impermanente loss, se você precisar desse capital para abrir novo range, ok? Então vamos lá. Como que funciona na versão 2, só para vocês entenderem. Quando você vai prover pull de liquidez na versão 2, que é a que praticamente todas as exchanges descentralizadas utilizam, você tem que colocar o ativo meio a meio. Você coloca 50% de um ativo, 50% de outro ativo, tá? E quando tem alta ou queda nos preços de um ativo em relação ao outro, ele vai balanceando para poder manter tudo em 50%. Vamos ver na prática como funciona mais ou menos. Vamos dizer que você queira colocar aqui 200 dólares. Você vai investir 200 dólares, tá? Numa pull normal, sem ser Uniswap V3. O que você vai ter que fazer? Obrigatoriamente você tem que colocar meio a meio. Vamos botar Ethereum dólar. Você vai ter que entrar com 100 dólares em Ethereum, tá? 100 dol em ETH. Então vamos dizer que o ETH esteja mil dólares. 100 dólares em ETH vai ser 0,1 ETH, tá? Mais 100 dólares em qualquer outro stablecoin. Então eu vou colocar aqui o SDT, tá? Só para vocês entenderem. Você vai entrar com isso daqui, ok? Criou a pull certinha e agora a gente vai ver. Vamos ver, eu vou explicar aqui, começar explicando a queda. Porque na Uniswap V3, a queda que machuca, tá? O impermanente loss da queda é que machuca o seu coração e seu bolso, beleza? Então o que acontece aqui? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que o Ethereum que estava a mil dólares, ele caiu 500 para 500 dólares. Ele caiu 50%. Ah, impossível acontecer. O Ethereum estava a 4 mil e porrada. Agora está a 1.200. Caiu muito mais do que 50%. Ah, mas já caiu, não vai cair mais. Nunca se sabe. Sempre dá para cair mais, né? Então vamos lá. Então o que acontece aqui? Você tinha 100 dólares. Você vai ter ficado com 50 dólares em Ethereum, ok? O que que acontece? Você vai ter ficado com 50 dólares em Ethereum e 100 dólares em USDT. Não pode. O contrato inteligente, ele vai equilibrar isso, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar 25 dólares daqui e jogar para cá. Para você ficar com 75 dólares em Ethereum e 75 dólares em USDT. O melhor dos mundos seria se ele aguardasse o Ethereum cair até 500 dólares para ele poder pegar e fazer essa compra. Porque aí ele compraria esses 25 dólares aqui com o Ethereum a 500 dólares, tá? Mas não acontece isso. Para o Ethereum, já que o Ethereum aqui nesse exemplo chegou a 500 dólares, ele comprou esses 25 aqui diluído a um preço médio de 750 dólares. Por que isso? Como que eu sei isso? Vamos lá. Quando o Ethereum está a mil dólares, né? E aí você está lá com seus 100 dólares de Ethereum, você vai estar aqui baseado 100 a 100. Pau a pau ali, ok? Agora, quando o Ethereum cair para 980, o que que ele vai fazer? Ele já pega um pouquinho de dólar, compra de Ethereum. E já caiu sua quantia em dólar. E claro, caiu sua quantia em Ethereum porque desvalorizou. Ele foi para 960, ele vai lá e compra mais um pouquinho. 940, ele vai lá e compra mais um pouquinho. E ele vai fazendo esse movimento, tá bom? Sempre. Mesma coisa. Está 500. Subiu para 520? Opa, agora você tem mais dinheiro de Ethereum do que em dólar. Lembra aqui que ficou 75. 75 no nosso exemplo fictício, tá? Para eu não calcular certinho. Só para vocês entenderem essa movimentação. Ele vai lá, subiu para 520? Aqui vai ficar um pouquinho mais. Vai ficar, sei lá, 77. O que ele faz? Vende um dólar de Ethereum para poder ficar 76. E aqui vai ficar 76. Entendeu? Então ele vai sempre equilibrando. Então você vai sempre fazendo um preço médio, tá bom? E o que é o impermanente loss? É essa perda não permanente. Por quê? Se você fechou a pool com ela aqui, você vai ter 75 dólares, né? Hipoteticamente, de Ethereum e 75 dólares de USDT. Você vai ter 150 dólares, sendo que você colocou 200. Olha a perda que você teve, tá? Não foi uma perda tão grande como se você tivesse todo em Ethereum. Se você tivesse comprado esses 200 dólares de Ethereum e o Ethereum custando 1.000, você teria comprado 0,2 Ethereum. O Ethereum caindo metade do preço, ao invés de ter 200 dólares, você teria só 100 dólares. Então quando você coloca uma cripto com uma stablecoin, tanto a queda quanto a alta, você vai ter um movimento menos brusco. Você vai perder menos e vai ganhar menos. Mesma coisa aqui. Se o Ethereum, por exemplo, fosse a 2.000 dólares, né? Você teria comprado 0,2 a 200 dólares e dobrou de preço, você ficaria com 400 dólares. Já numa pool de Ethereum dólar, toda vez que ele fosse subindo, você ia lá, ia vendendo e transformando em dólar. Então você teria, sei lá, 1.500 dólares, tá? Teria 750 em Ethereum e 750 em dólar, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou claro, tenta ver outros vídeos sobre a impermanente loss. É porque eu também não posso perder muito tempo naquilo, senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu tenho que explicar agora como funciona e por que ela é mais agressiva aqui na V3, tá? Então na V3 você pode criar... Eu tô aqui com um gráfico de Ethereum dólar pra gente manter aí o mesmo par. Então você pode criar vários ranges. Você pode criar um range meio a meio. Vou botar aqui mais ou menos meio a meio. Então aqui tá o preço do Ethereum atual. Você coloca um range pra cima igual ao inferior, né? Em porcentagem. Ah, se aqui tá com 2% pra baixo, 2% pra cima. E daqui tá meio a meio. Então quando você for criar uma pool, você vai ter que fazer o que a gente fez lá. De colocar metade em Ethereum, metade em dólar, tá bom? Mas você, por exemplo, você pode vir aqui e falar, pô, acabou de subir, eu vou fazer aqui um range apostando na queda. Então você pode criar na Uniswap V3 uma pool sem estar 50 a 50. Olha só isso daqui. O preço tá aqui. Então daqui pra cá é muito maior do que daqui pra cá, tá? Então aqui você vai entrar com muito mais dólar do que Ethereum, tá? Ramon, por que você sabe que eu vou ter que entrar com muito mais dólar do que o Ethereum? Vamos lá. Grava isso daqui pra você não esquecer mais. O que acontece, que nem eu mostrei lá, quando o Ethereum sobe? O Ethereum sobe, você fica com mais dinheiro em Ethereum. Ele vai pegar aquele pouquinho de Ethereum, né? Que vai subindo e vai vender pra transformar em dólar. Qual o espaço que você tem aqui pra subir? Muito pouquinho, tá? Então esse pedaço pequeno aqui é de Ethereum, porque se o Ethereum subir, você vende esse pouquinho. Porque aqui você já vai estar todo dolarizado, entendeu? Agora aqui, o que acontece quando o Ethereum vai caindo de preço? Falei agora há pouco. Você começa a pegar os dólares, compra Ethereum. Então, tá vendo que tem um espaço gigantesco aqui? Logo, você tem que ter muitos dólares pra quando cair aqui. Você compra Ethereum, cai aqui, compra Ethereum, cai aqui, compra Ethereum. Então, aqui você vai fazer um range, sei lá, 95% dólar, 5% Ethereum, 90% dólar, 10% Ethereum. Não sei, terei que calcular aqui bonitinho, eu não vou, tá bom? Então, aqui você já entendeu aí a parte de ranges. Por isso, você pode fazer até ranges com um token só. Por exemplo, o Ethereum tá aqui. Se eu colocar fora do range, esperando que ele entre e colocar aqui pra baixo, eu posso criar uma pool toda em dólar. Não vou ganhar taxa, porque tá fora do range. Mas no momento que ele cair e entrar no meu range, aí eu começo a ganhar taxa e trocar meus dólares por Ethereum, dólares por Ethereum, dólares por Ethereum. Quando chega aqui, eu já tô todo em Ethereum, tá? Mesma coisa, o contrário. Eu posso entrar todo em Ethereum, deixar ele fora do range. Entrou aqui dentro do range, eu troco Ethereum por dólar, Ethereum por dólar, Ethereum por dólar, Ethereum por dólar, Ethereum por dólar. Até que chega aqui, eu fico todo dolarizado. Agora, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui pra você entender como é doloroso o impermanente loss da Uniswap V3, ok? Então, vamos dizer que eu fiz uns ranges curtos, tá? Lembrando, já fiz esses testes de fazer ranges curtos pra ver se a rentabilidade... Quando eu fiz os testes, a rentabilidade tava muito maior. Tava tendo muito mais operações, tava pagando muito mais taxa. Mesmo assim, não compensou. Imagina agora que a range tá mais devagar e tá tendo menos transações, tá? E também tem mais gente que colocou dinheiro. Então, tem mais TVL, mais valor Locked, né? Dividindo as taxas. Então, agora mesmo que não tá valendo mais a pena, ok? Confia, velho. Confia. Mas vamos lá. Por que que ele é dolorido? Vamos dizer que eu fiz esse range aqui, tá? E o preço do Ethereum caiu pra cá. O que que acontece aqui? Tá vendo que eu fiz o range um pouquinho fora? Vou até dar um zoom aqui. Eu fiz o range um pouquinho fora. Então, eu fiz a pool toda em dólar. Se eu fiz a pool toda em dólar, e aqui ele troca um pouquinho de dólar por Ethereum. Aqui mais um pouquinho, aqui mais um pouquinho, aqui mais um pouquinho, aqui mais um pouquinho. O meu preço médio vai tá bem no meio. Vai tá por aqui, tá? 1.242. Então, se você faz esse range aqui, se romper pra baixo, é um Ethereum que você vai guardar, que você já compraria. Por exemplo, Ramon, eu quero comprar Ethereum hoje. Sem doleta de Ethereum. Tá custando 1.253. Você pode ir lá e comprar a 1.253. Ou você pode vir na Uniswap, montar um range aqui, que nem eu mantei. Poderia ter colocado mais pra baixo, pro seu preço médio ficar mais embaixo. Mas eu vou trabalhar com um curto pra você entender melhor o prejuízo. Ó, já fica aí outra dica. Tá vendo aqui? Se eu botei um range mais pra baixo, se meu preço médio vai ser no meio, ó, eu já diminuiu o meu preço médio. Então, as quedas, se cair mais o Ethereum, tomam menos prejuízo. Quanto maior meu preço médio, maior vai ser meu prejuízo. Ok? Então, vamos trabalhar aqui com um range mais curto, o preço médio vai estar aqui, tá? Então, se você falar, vou comprar 1.253, cria lá um range apostando na queda, porque você vai poder comprar mais barato, até se você fizer curto, ó, ao invés de comprar 1.253, você teria comprado a 1.245, quando ele romper aqui pra baixo. E, além disso, ainda ganhou taxa, que vai fazer o seu preço médio ficar um pouquinho mais embaixo, tá bom? Por quê? Porque essa taxa você pode converter pra Ethereum, ok? Aí diminuiu um pouco, dependendo do quanto tempo ele ficou dentro desse range, tá? Só que, normalmente, não range tanta taxa assim, porque vocês podem ver aqui, ó, ele não vai ficar muito tempo. Aqui ele ficou uns diazinhos e já saiu. Pode sair pra cima, pode sair pra baixo. Sair pra cima é menor dos problemas. Sair pra baixo, você pode tomar na rabasqueta, né? Então, vamos lá. Na pool V2, você vai estar sempre equilibrando. Então, a qualquer momento, a cotação do Ethereum voltou ali pra onde você entrou, você fica normal no 0x0 em relação ao impermanente loss e ganha nas taxas, tá? É, aqui, o que que acontece? Quando chega aqui e rompe pra baixo, você deixa de ter... Você fica todo em um ativo só. Você fica todo em Ethereum. Já na pool V2, né? Na pool de liquidez V2, se tivesse aqui, você estaria 50x50. Se tivesse aqui, estaria 50x50. Ele estaria sempre balanceando pra você. Mas aí, quando você tá na V3 e você rompe pra baixo, você deixa de estar numa pool de liquidez, que tá equilibrando os ativos ali, e você entra como se você estivesse em hold, tá? Então, o que que isso quer dizer? Se o Ethereum veio pra 1.154, e você fez esse range aqui, tá? Você tá com um preço médio de 1.245, e agora o Ethereum tá 1.154, você tá tomando um prejuízo de 7%, tá? Se fosse na V2, esse prejuízo seria metade, porque ele estaria ainda, né, dividindo. Lembra lá que eu falei sobre metade? Então, aqui, você estaria com um prejuízo de 3,65. Já aqui, você vai estar com um prejuízo de 7,30. Por que que é impermanente? Você vai estar com os Ethereum, comprado a esse preço. Se o Ethereum voltar a esse preço aqui, você pode vender ele a esse preço e ficar com as taxas de lucro. Se não voltar, você tá só com o Ethereum. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que, você já sabe o seu preço médio, você vai ter que colocar um dinheiro de fora, caso você queira criar uma nova pool, ou vender no prejuízo. Então, vamos dizer que não caiu tanto, que caiu até aqui, ó. Esse é o novo preço aqui, do Ethereum. Só que você tá com o Ethereum aqui, comprado em 1.245. Se você quiser fazer uma nova pool daqui até aqui, você tem que ter mais dólares do que Ethereum, lembra? O que que você vai ter que fazer com esse Ethereum? Vender parte dele pra criar uma nova pool. Aí você vai assumir o prejuízo do impermanente loss, tá? Por isso que eu falo que essas porcentagens aí absurdas que a galera posta não faz o menor sentido. E por isso que eu falo que o impermanente loss aí no V3 é muito mais agressivo. Porque quando rompe pra baixo, você deixa de estar na pool e é como se você estivesse em hold. Numa posição de hold. Novamente, eu vou entregar aqui a cereja do bolo pra vocês. Não lembro se eu falei sobre minha estratégia de preço médio, falei que não ia entrar, mas eu vou falar aqui, ó. Vamos dizer que entrou aqui. Na minha estratégia, eu posso criar os curtas no começo. Depois, eu vou aumentando o range, ganhando menos taxas, mas sem assumir o impermanente loss, tá? Então, pra quem assistiu até o final aqui, vai estar aí um presente, beleza? Pra você ter uma rentabilidade maior no começo e depois você estabilizar, tá? O que que eu faço, tá, rapaziada? Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que eu tô com preço médio aqui, fiz essa pool aqui, caiu, o Ethereum veio pra cá e eu tô com preço médio de 1.245. O que que eu faço aqui? Esse é meu preço médio, o preço do Ethereum tá aqui. Eu não vendo nenhum Ethereum, tá? Eu não tomo esse prejuízo de vender o Ethereum pra criar uma nova pool. O que que eu posso fazer? Eu desço o meu range aqui pra baixo, bem coladinho com o preço pra poder criar a pool só com o Ethereum que eu tenho e eu subo o meu range na mesma proporção. Por que isso? Se o Ethereum voltar a subir, vamos fingir que esse daqui é o preço do Ethereum subindo, voltou a subir, se ele bater esse preço aqui, eu vou ter vendido ao mesmo preço que eu comprei, tá? E assim eu vou administrando. Então, é muito importante você tentar ao máximo diminuir seu preço médio. Por isso que eu, quando vou criar uma pool nova de Ethereum dólar ou uma paridade de cripto que eu queira, eu dou mais atenção pra uma cripto, né? Você tem duas criptos ali. Você pode até gostar das duas, mas muitas vezes tem uma que você gosta mais do que a outra. Por exemplo, Bitcoin e Ethereum. Eu gosto mais do Bitcoin do que o Ethereum, entendeu? Então, o que que eu tento fazer? Eu tento criar a pool sempre jogando pra baixo. Eu tento sempre fazer assim, ó. Quando eu vou criar uma pool. O Ethereum tá aqui. Vou criar uma pool hoje de Ethereum. O Ethereum tá 1.255. Ao invés de criar assim, 50-50, por exemplo, eu jogo aqui, crio com muito mais dólares e jogo pra baixo. Pra quê? Pra fazer meu preço médio ficar bem mais baixo do que ficaria se eu fizesse uma pool muito curta, tá? Depois, se ele cair mais, eu posso ficar esperando ele voltar pro meu range pra prover liquidez, que a gente não sabe quanto tempo vai ter. Então, aqueles 200, 300% lá que falam que tão fazendo e tal, saiu do range, parou de render, filho. Parou de render. Ele fez a pool, rendeu 3 dias, ficou uma semana fora do range. Cadê os 200, 300% de APR? Não existe mais, tá? Então, se caiu aqui pra 1.170, o que que eu posso fazer? Aumentar o range, tá? Mantenho, ganhando taxas, paciência. Na hora que bater aqui, eu posso desfazer, eu vou estar todo dolarizado, que foi como eu entrei, eu vou estar com os ganhos da taxa, porque eu não assumi o prejuízo. Não sei se deu pra entender aí como funciona mais ou menos minha estratégia. Quando eu faço mentoria, eu trabalho mais, faço os exemplos, porque a gente tem tempo, né? A mentoria tem uma hora, às vezes a pessoa contrata duas, três mentorias, então a gente tem duas, três horas pra trabalhar isso, pra fazer na prática, pra acompanhar a pool que ele já fez. Aqui tem que ser um vídeo não muito longo, né? Tô pensando em fazer um curso pra Uniswap, devo fazer, tô quase acabando o meu curso de cripto, tem um link aí na descrição, tem um link da mentoria, devo fazer um curso baratinho de Uniswap aí, que eu possa colocar tudo e realmente esse conhecimento valer pras pessoas que realmente querem, né? O foda, eu já falei isso, deixa eu voltar aqui pra minha câmera. Cara, eu me amarro em fazer esses vídeos educacionais, mas não vale a pena no canal, velho, porque você posta um vídeo educacional, tem um ou outro que vai bem ali por causa do hype e tal, mas a maioria não vai, a galera não quer muito aprender, a galera quer oba-oba, não tô falando de você especificamente, tá? Mas você deve conhecer amigos assim de criptos, não conhece? Comenta aí embaixo. Então a galera quer saber como ganhar 200%, 300%, como multiplicar o patrimônio por tal, não quer saber uma coisa, uma estratégia sólida pra você não tomar prejuízo e tá sempre ganhando taxa, isso não é interessante, saca? Então tô pretendendo fazer aí um cursinho mostrando como você pode operar, como você pode operar se você quiser fazer trade, como você pode operar se você quiser fazer DCA, como você pode operar se você quiser fazer, utilizar essa minha estratégia, como que eu faço das estratégias que eu tenho de fazer push com dólar e push com dois tokens, quanto que eu uso dois tokens, né? O que que eu faço com lucro, eu reinvisto, é melhor reinvestir na própria pool, é melhor aproveitar outras oportunidades, então são coisas que eu utilizo, tá? Que eu venho validando e vou continuar validando e devo apresentar isso aí, talvez em um cursinho aí bem mais barato pra galera. Comenta aí, o que que vocês acham? Bom, foi isso, espero que tenha dado pra entender o que que é impermanente loss. Eu ia entrar também na parte de impermanente gain, não dá, velho, olha isso, o vídeo já tá aí com sei lá, com uns 20 minutos, dei um, parei aqui pra poder dar uma olhada e já tem papo de 20 minutos, essa explicação aqui, saca? Então realmente vai ficar, vou ficar devendo aí, mas tomara que tenha dado pra esclarecer, claro que é confuso pra quem já entende, quem tem facilidade, vai dar pra entender, vai absorver e vai ter sido, acredito que foi um conteúdo muito valioso, vai ter gente que tem dificuldade, assista mais de uma vez, tem gente que tem dificuldade, quer realmente tirar dúvida, tem meu Instagram aqui embaixo, respondo dúvidas lá, abra o caixinho de perguntas pra responder também, às vezes te ajuda, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando que não foi nenhum ataque a nenhum canal específico, por isso que eu nem falei nome, eu só vejo Thumbies mesmo, porque tô ali o dia inteiro navegando também, e eu sei que isso é irreal, então falo aqui pra vocês, agora pra vocês manterem aí uma porcentagem em bons ativos, de 30%, 35% a 100%, 120% de APY, de juros compostos, isso já falando de reinvestimento dos ganhos, é possível na Uniswap V3, coisa que não é possível em qualquer V2, em qualquer exchange descentralizada, você pega uma pool de Ethereum dólar, você vai conseguir uma rentabilidade de 6%, 8%, 10%, na Uniswap V3 você consegue 30%, 40%, 25%, então pelo menos dobra essa rentabilidade aí, se você fizer as coisas certinho, o risco ele se dilui bastante, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, abraço, fui!